Atenção estudantes e você que pretende fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Já tem data definida para a aplicação das provas. Serão nos dias 3 e 10 de novembro em todo o Brasil. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, anunciou as datas esta semana. A solicitação de isenção e a justificativa de ausência será na data de 1º a 10 de abril. As inscrições serão de 6 a 17 de maio e a aplicação das provas de 3 a 10 de dezembro. Se você quer saber mais detalhes sobre o calendário do Enem, é muito simples. Basta acessar os sites rolinoticias.com.br ou hallnews.com. Rolim Notícias, oferecimento hallnews.com. Informação digital. Farmácia Bom Jesus, porque ser saudável é uma questão de escolha. Rolim Notícias.com. Leia mais, saiba mais. Rolim Notícias.com.